E aí galera, nós somos Alfex, estamos aqui junto com vocês no programa Microfonia. Valeu! Olá pessoal, boa noite, boa volta, nossa querida terça-feira com o programa Microfonia tão aguardado aí durante a semana toda. Quem quiser estar participando aqui com a gente, é só acessar o nosso MCN, microfonia arroba twmija.com. Então, boa noite menina, tudo bom? Boa noite, bem? Vamos aqui conversar. E aí Amine, fala um pouquinho pro gente desse projeto. Foi mais uma junção, né? Como eu falei pra você, eu sempre tive vontade de montar uma banda e colocar o nome dela de Alfa. Alfa alguma coisa, né? Só que daí eu conversando até com o Guilherme, com os moleques, ele falou, ah, fica muito simples. Eu falei, ah, eu fiquei pensando mais, eu tenho que ser assim, né? Daí eu resolvi colocar esse X aí no final e ficou uma palavra forte, uma palavra... Mas você gostou? Não, não deu. Vamos conversar então? Vamos, vamos sim. Que música vai ser? Bom, eu vou tocar a primeira música, que eu fiz o primeiro vídeo, né? Essa daqui se chama... A primeira é antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Vamos lá. Quando você sorriu, diz de quem você se lembra? Me diz o que te traz, a frase que eu fiz o primeiro vídeo, me diz o que te traz, a frase que eu fiz o primeiro vídeo. Que te conquistou, agora tanto faz, teu mural se apagou. Quero algo simples e sincero, é meu desejo, e eu espero encontrar. Quero algo simples e sincero, é meu desejo, 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 é meu desejo. A mais é o gosto que ficou em minha garganta, e disse o tempo vai passar. E o que dissemos outra vez, não adianta, só te pediu pra não me comparar. Quero algo simples e sincero, é meu desejo, 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 é meu desejo. Eu espero encontrar. 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 Lembranças passadas. Juízes que já não mostram nada Tanto faz que vão se apagar Ainda te quero esquecer Eu lhe pergunto, sou capaz Lamento sua vida Que não volta mais Se o tempo pode tudo consertar Porque ainda penso tanto em você Lembranças que já sempre vou levar Lembranças que nem o tempo pode apagar Por tudo aquilo que se falou E pelas coisas que você diz Nos afastar É quando penso em desistir Meus próprios sonhos Se voltam contra mim Mas lembro o teu rosto Lembranças 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 Isso são lembranças Que em nós dois Se o tempo pode tudo consertar Porque ainda penso tanto em você Lembranças 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 Que nem o teu Lembranças 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 Lembranças